O montante transacionado na rede Multicaixa em 2020 foi de 13.350 mil milhões de quanzas, com um aumento de 43,2% face ao ano de 2019, de acordo com o relatório estatístico da AMIS publicado recentemente. Este aumento foi justificado principalmente pelas transferências que subiram em cerca de 80,5%, pagamentos em 44,9% e de compras em 30,3%. Nesse período realizaram-se 774,8 milhões de operações, com o maior peso das consultas, seguido das compras. Quanto ao volume transacionado em terminais de pagamento automático, totalizou cerca de 3.384 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 30,2%, relativamente ao período Amalgo. Os movimentos em caixas automáticos também aumentaram, tendo registrado um montante de 5.964 mil milhões de quanzas, mais 8,9% em relação ao ano de 2019. Os imóveis desocupados há mais de um ano e sem observar os critérios de aproveitamento útil efetivo durante três anos consecutivos, ou seis interpolados, ficam sujeitos a uma tributação adicional de 50% do imposto perdial. A medida do Ministério das Finanças, através da Administração Geral Tributária, consta do novo Código de Imposto Perdial, aprovado em junho de 2020 pela Assembleia Nacional, e que já se encontra em pagamento entre o mês de janeiro e março deste ano. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 648,748 para o dólar e nos 798,025 para o euro. As cotações do petróleo estiveram a ser negociadas em alta nesta sexta-feira, sustentadas ainda pelo anúncio de corte unilateral de produção da Arábia Saudita após a última reunião da OPEP e seus aliados. Até o meio-dia de hoje, no mercado de Londres, o Brent, que serve de referência para as exportações anglanas, valorizava 0,96% para 54,9 dólares por barril. E em Nova Iorque, o WTI somava 0,77% para 51,2 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 648,5 dólares e o açúcar apresentou uma descida de menos 4% para se fixar nos 15,6 dólares. As principais bolsas da Europa abriram o dia de hoje com ganhos, influenciadas sobretudo pelos resultados eleitorais que confirmam a eleição de uma nova administração norte-americana. Com isso, espera-se nos próximos tempos uma política orçamental mais expansionista, o que provocou maior movimentação nos mercados internacionais. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.